Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto da série sobre Deploy de Imagens Docker e hoje nós vamos fazer o Deploy da Imagem Docker no Azure. Antes da gente começar, caso você não tenha, também vai precisar de ter uma conta no Azure e você pode criar também a conta gratuitamente. Então basta acessar azure.microsoft.com, aqui tem esse Free Account, você clicando aqui, você pode criar essa conta, o que você ganha são 12 meses de serviços gratuitos e além disso você também vai ganhar 200 dólares de crédito, que é o suficiente para a gente poder brincar e a gente poder testar alguns serviços também e esses créditos são válidos por 30 dias. Para poder criar essa conta no Azure, você vai precisar de informar um cartão de crédito e lembrando que se você for estudante, também tem uma conta específica para estudantes e aí você não precisa de informar o cartão de crédito. Uma outra dica que eu gosto de dar bastante também para quem está começando e quer brincar com o Azure é vir aqui no visualestudio.microsoft.com.dev-essentials e aqui tem todos os essenciais para quem desenvolve com tecnologias da Microsoft. Você pode clicar aqui nesse botão que é o Join or Access Now e aqui vai levar para essa página aqui. Nessa página você pode ver também todas as coisas que você vai ganhar gratuitamente incluindo aqui aqueles 200 dólares de crédito, só que além disso você também tem acesso a outras ferramentas e o que eu mais gosto aqui também é um mês gratuito de Pluralsight, então dá para você fazer uns cursos bem legais e também do LinkedIn Learning, você também ganha um mês. E só um disclaimer, esse jabá aqui é gratuito e ninguém está me pagando para poder fazer essa propaganda, tá? É porque eu realmente gosto bastante. Então voltando aqui, depois que você tiver acesso, você vai poder acessar o portal, que é o portal.azure.com. Então aqui no portal.azure.com você vai fazer o login e vai estar tudo vazio. Nós vamos fazer todos os passos a partir do Visual Studio Code e também a gente vai voltar aqui para poder pegar o usuário e senha do registro das imagens Docker. Então eu vou voltar aqui no Visual Studio Code no nosso projeto e antes da gente começar aqui no Visual Studio Code também, a gente vai precisar de uma extensão. Então aqui é só você procurar por Azure e aqui você vai ver o Azure Tools. Pode baixar esse pacote de extensão que tem tudo o que a gente precisa aqui para poder fazer a aula de hoje. Vou clicar aqui nessa baleiazinha para a gente poder ir para a parte do Docker e dentro dessa extensão do Docker tem essa parte aqui de registries que a gente tem o Docker Hub e a gente pode conectar também no Azure. Então aqui a gente vai conectar no Azure. Caso você não tenha aqui essa parte, basta você fazer o login, vai abrir uma janela no seu browser, você faz o login e assim que você ver a mensagem, pode fechar essa janela, você pode fechar que automaticamente aqui já vai mostrar a sua inscrição e aí você também vai ver a sua inscrição promocional. Se a gente for olhar aqui, a gente não tem nada aqui ainda e no portal do Azure eu também não tenho nada criado. Então o primeiro passo, e aqui a gente vai usar bastante, é o clique com o botão direito do mouse. Aqui eu vou selecionar a minha inscrição e vou clicar com o botão direito e vou selecionar o Create Registry. Quando isso acontecer, vai ter essas pop-ups aqui que é o passo a passo que a gente vai utilizar. Primeiro nós vamos informar o nome do nosso registro, eu vou colocar aqui Curso Angular, então só pode conter caracteres alfa-numéricos. Coloquei aqui um curso Angular, a gente vai escolher aqui um tipo também, eu vou escolher o básico porque aqui apenas é teste e a gente também precisa selecionar um grupo de recursos. Esse grupo de recursos aqui dentro do Azure é apenas uma forma lógica de a gente poder organizar todos os serviços de cloud que nós estamos consumindo. Você pode criar grupo de recursos para aplicações diferentes, assim você sabe o quanto cada aplicação está gastando ali na parte de cloud. Então eu vou criar um curso, eu vou deixar aqui também como curso Angular e a gente também precisa escolher uma localização. Quanto mais perto dos usuários que vão usar a aplicação, melhor. Para quem está no Brasil, é só escolher aqui o Brasil South. Aqui depois a gente vai ver que vai ter essa pop-up nessa parte inferior da tela e aqui foi criado o registro para a gente. Voltando aqui, eu vou tentar abrir e a gente pode ver aqui que tem o curso Angular e não tem nenhuma imagem. Aqui o que nós vamos precisar fazer é o seguinte, a gente vai clicar com o botão direito aqui no nosso registro. Você pode setar como o padrão aqui no Visual Studio Code e toda a imagem que você tentar taguear depois já vai utilizar esse registro como padrão. Então eu vou clicar aqui como padrão e se eu voltar aqui nas minhas imagens, eu posso vir aqui e taguear. Vocês vão ver que já vai vir aqui o curso Angular, Azure CR.io. Então eu consigo taguear a imagem que é o que nós vamos precisar fazer também. Então eu vou clicar aqui em Enter e foi criada a imagem do curso Angular. Agora, se a gente tentar fazer aqui o push, ou seja, eu vou selecionar aqui a última versão, botão direito e fazer o push, aqui no terminal vai tentar fazer o push, vai preparar, porém a autenticação não vai funcionar porque a gente não autenticou ainda. Então eu vou voltar aqui no meu registro, vou clicar com o botão direito e vou abrir no portal. Vindo aqui no portal, abriu aqui a informação do portal, a gente pode vir aqui nesse Quick Start. No Quick Start tem todas as informações, como por exemplo o Docker Login. Então eu vou copiar isso daqui, vou voltar aqui no Visual Studio Code, vou fechar aqui rapidamente e eu vou colar aqui o Docker Login, só que eu não tenho usuário e senha. Eu posso vir aqui em Access Keys e para o próximo passo que nós vamos precisar depois, eu vou habilitar aqui o usuário de admin. O nome de login eu vou copiar aqui, vou voltar aqui e vou colar e a senha a gente vai escolher essa primeira aqui. É claro que essa informação não deve ser pública, como esse é um vídeo educacional, eu estou mostrando a senha para vocês. Então eu vou copiar aqui, vou voltar, vou colar e o login foi feito com sucesso. O login feito com sucesso, o que eu vou fazer é voltar aqui na parte do Docker e agora sim, botão direito aqui na última versão da imagem, nós vamos fazer o push e também podemos acompanhar aqui no terminal todos os passos. Foi feito aqui o push da imagem, se a gente voltar aqui agora no registro novamente, eu vou apertar aqui esse botão de refresh, você pode fazer o refresh tanto aqui em cima ou então no registro em específico, então vou fazer aqui um refresh, vou expandir aqui novamente essa seção e agora sim nós temos a imagem que foi enviada para o nosso repositório. A partir dessa imagem, a gente consegue fazer o deploy em um serviço de aplicação também. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouco. Voltando aqui, a gente pode ver que tem esse outro ícone aqui que parece um triângulo, que é o logo do Azure. Aqui a gente tem algumas informações como a parte de API Management, eu posso escolher para remover isso daqui, para não ver. Tem também o Cosmos DB, que é como se fosse um banco NoSQL da Microsoft, que a gente também pode utilizar. E tem esse App Service aqui, fazendo aqui o refresh, eu não tenho nenhum. Então, nós vamos criar um serviço de aplicação para fazer o deploy da nossa imagem do Docker. Então, vou voltar aqui no Docker, vou selecionar aqui novamente a minha imagem, que está dentro do meu registro lá no Azure, clicar com o botão direito, e nós vamos fazer o deploy dessa imagem num serviço de aplicações do Azure. Então, selecionando, aqui eu tive um erro, caso isso aconteça, como a gente acabou de habilitar aqui, eu vou fechar e o que eu vou fazer é um refresh aqui. Se não funcionar, você faz o refresh novamente até essa informação vir aqui novamente. Agora que eu já fiz o refresh, eu vou tentar novamente, vou fazer o deploy, e agora sim, eu vou ter essas pop-ups com o passo a passo do que a gente precisa para poder fazer o deploy. Aqui a gente precisa entrar com um nome único global, e esse nome tem que ser único, porque vai criar um link lá no Azure para a gente poder acessar a aplicação depois. Vou tentar aqui, curso Angular, será que alguém já usou? Já foi feito. Curso Angular Loiane, está disponível. Então, enter. Aqui você também pode escolher qual que é o grupo de recursos, no caso, como a gente criou esse curso Angular, eu vou selecionar para ficar tudo junto. E a gente também precisa de criar um plano novo. Aqui eu vou criar aqui o nome do plano, que vai ser o mesmo nome da minha aplicação. E em seguida, a gente precisa também escolher qual que é o tipo de máquina. Você pode vir aqui e ver qual a informação dos preços que estão disponíveis. Então, aqui tem todos os preços e o que está incluindo em cada um. Nesse caso, eu vou escolher o plano free, já que essa é uma aplicação de testes. E aqui também a gente vai escolher qual que é a localização, lembrando que quanto mais perto dos usuários que vão utilizar a aplicação, melhor. Vou escolher aqui o Central US, no meu caso. E aqui a gente vai ver também qual que é o progresso. E esse passo aqui também pode levar alguns minutinhos para ser concluído. Terminou de criar e nós temos aqui a aplicação, inclusive também já dá aqui o link de acesso. E eu vou mostrar uma segunda forma da gente obter esse mesmo link. Vou voltar aqui naquele ícone do Azure. E aqui eu vou fazer um refresh também. Agora eu já consigo ver que a aplicação foi criada. E aqui dentro, por exemplo, se essa fosse uma aplicação Java ou uma aplicação Node.js com back-end, a gente consegue passar variáveis de ambiente aqui e também consegue fazer toda a configuração a partir da configuração da aplicação. A gente tem as conexões que você pode utilizar o Cosmos DB, a imagem de deploy e a gente também tem acesso aos logs. Então, você também pode ter acesso aos logs e ver se a aplicação está funcionando direitinho. Então, nesse caso, às vezes demora um pouquinho para abrir porque vai fazer a conexão e vai baixar também aqui as informações. E se você quiser, você pode também reiniciar o serviço, parar ou iniciar também, e inclusive remover também. E dá para você fazer um debug remoto utilizando o plugin recém-lançado também do Visual Studio Code e pode abrir para ver as informações no portal ou então acessar o site diretamente daqui. Então, eu vou escolher essa opção e vou pedir para abrir. Nossa aplicação foi feito o deploy e aqui eu vou fazer aquele teste padrão que nós estamos fazendo e a aplicação continua funcionando. Então, nós temos novamente a nossa aplicação Angular rodando numa imagem Docker e, dessa vez, rodando na nuvem através do Microsoft Azure. Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo código fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima! E, por favor, não esqueçam de deixar o joinha aqui no YouTube.